Eu não quero barulho aqui não Por favor meu mano, eu não quero barulho aqui não Por favor meu mano, eu não quero barulho aqui não Por favor meu mano, eu não quero barulho aqui não Por favor meu mano, eu não quero barulho aqui não Por favor meu mano, eu não quero barulho aqui não